A falsa ajuda do narcisista. Olá amigos. Neste conteúdo vou falar sobre quando a pessoa narcisista oferecer algum tipo de ajuda para você. Sabemos que o narcisista é uma pessoa extremamente egoísta, fechada e detentora do poder. Sabemos também que uma pessoa egoísta a este ponto, jamais irá oferecer ajuda genuína para alguém. Até aqui nenhuma dúvida. Nada diferente da personalidade deles, narcisista se encaixa perfeitamente neste perfil diabólico. Realmente querem tudo para si. Detesta ter que ajudar as pessoas, pois acredita que agindo assim vai estar a serviço do outro. Trata-se de uma forma de pensar completamente paranoica e mesquinha. Sem qualquer razão. Mas o narcisista vai se manter na sua posição. Somente vai ceder, vai se colocar à disposição de alguém, quando surgir um, interesse maior para ele. Algo que favoreça seus caprichos. Narcisistas nunca fazem nada sem receber algo compensador em troca. Mas mesmo quando o narcisista está oferecendo ou ajudando você parecendo ser verdade, não trata-se de uma ajuda real. Serão muitas promessas e quase nada de concreto. Grande prova disso é a fase do bombardeio de amor. Nesta fase inicial, o narcisista vai idealizar da melhor forma possível. Estará propenso a fazer tudo por você. Vai até se esforçar para descobrir as suas principais necessidades. Se colocará à inteira disposição para te ajudar. A vítima vai se deslumbrar com tanta gentileza, diante de tanta feneza e bondade em uma só pessoa. Alguns narcisistas vai oferecer até mesmo alguma ajuda financeira. Vai se prontificar a resolver tudo para você. Dirá que, gosta de ajudar as pessoas para vê-la sempre muito bem. Um discurso perfeito para convencer qualquer um, achando que está diante de uma pessoa boa e muito generosa. Mas será puro engano da sua parte. O narcisista quando dá alguma coisa a alguém, a cobrança virá muito rápido. Não existe nada pior que uma falsa ajuda. Até porque deixamos de buscar por uma solução correta e provável, ficando presos, as falsas promessas do perverso narcisista. Mas é justamente isso que o narcisista quer que aconteça com você. Que seu tempo seja perdido. Sem que você encontre a solução através de outros caminhos. Eles oferecem ajuda para que a vítima se sinta amparada e confortável ao lado dele. Mas o tempo vai passar e nada será nunca resolvido. Uma forma de deixar a vítima presa. Totalmente dependente do, abusador. O pouco de ajuda que o narcisista fizer a seu favor, quando isso raramente acontecer, vai te custar muitíssimo caro. Diante da menor discussão, narcisista vai jogar na sua cara. Vai cobrar um acerto imediato, de uma conta impagável. Eles não possuem a mínima noção do que significa a bondade. Não sabe o que é favorecer alguém quando está realmente precisar de ajuda. Narcisistas são, pessoas completamente fora da realidade da vida. Trata-se de pessoas completamente imaturas na questão da convivência humana. É por isso que os relacionamentos com pessoas narcisistas acabam com tanta facilidade. Eles não possuem o mínimo necessário para entender que convivência amorosa, trata-se de uma troca. E nunca de uma disputa entre duas pessoas. Quando iniciamos um relacionamento com alguém, narcisista, vamos estar iniciando uma verdadeira luta. Onde as regras estarão sempre contra nós. Eles adoram saber que estamos esperando por alguma ajuda deles. Assim acreditam que estaremos sempre na dependência. E realmente será isso que vai acontecer. Ficaremos dependentes das falsas promessas mesmo que elas nunca cheguem. Uma convivência onde ficamos na espera daquilo que nunca recebemos. Por outro lado o narcisista cobrando em dobro de nós, uma dívida sobre aquilo que nunca nos deu de fato. Às vezes nós achamos que somos devedores, mesmo sem ter recebido nada. O narcisista consegue criar este pensamento na vítima, de eterna devedora. Eles nos colocam numa condição de inadimplência contínua, onde por mais que a vítima se esforçar, jamais conseguirá pagar. Enquanto a vítima estiver, alimentando esta falsa ideia de devedora, mais fácil será para o narcisista manipular e conseguir tudo o que deseja. Pessoas narcisistas não entram em uma relação qualquer para ficarem por baixo, nem mesmo para permanecer em nível equiparado ao seu. Querem estar acima do outro, ostentando a posição de alguém superior, conselheiro e grande credor. Você deve muito a ele, ele nada deve para você. Portanto nunca se permita permanecer numa relação assim. Onde você estará recebendo cobranças e sendo depreciado o tempo todo por uma pessoa egoísta e imbecil. Alguém fora da realidade que não conhece os valores da vida, achando que estão fazendo favor quando estão com alguém. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição no canal se você chegou agora neste espaço. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe se você gostou do conteúdo e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.